A vitória de 2 a 0 da seleção brasileira contra o México em mais um duelo da Copa do Mundo na Rússia deixou os torcedores animados. Para mim foi um dos melhores jogos do Brasil nessa Copa, foi o The Ocean. Acho que foi muito boa a atuação do Brasil, cada vez mais confiante a cada jogo nesse título. Agora a expectativa é com o jogo de sexta-feira, quando o Brasil enfrenta a Bélgica nas quartas de finais. O Brasil e a Bélgica eu acho que vai ser o jogo mais difícil com certeza do Brasil, é um time mais formadinho, mas eu acho que o Brasil passa. Um grande incêndio atingiu hoje o histórico prédio do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada de São Leopoldo, região metropolitana da capital. O fogo começou no final da manhã e foi controlado um pouco antes das 3 horas da tarde por guarnições dos bombeiros de Novo Hamburgo e São Leopoldo. As chamas danificaram grande parte do telhado. Vidros de janelas também estouraram devido ao intenso calor. Segundo testemunhas, apenas oficiais de serviço estavam nas instalações quando começou o incêndio. Não há registro de feridos. Vidros de janela. Vidros de janela. Vidros de janela. Vidros de janela. Vidros de janela.